Precisamos viajar longe, mas muito longe, pois estamos prestes a conhecer o lugar mais distante que a humanidade descobriu. É uma galáxia, chamada MOMZ14, descoberta em 16 de maio desse ano pelo James Webb, e segundo os cálculos, está localizada a incríveis 33.8 bilhões de anos-luz da Via Láctea. Nossa mente pode até acabar se perdendo em um número tão grande. Mas como é possível vermos algo tão distante? Que tipo de galáxia é essa? Eu sou o Gabriel Nogueira, seja muito bem-vindo por aqui! E desta vez, vamos conhecer o lugar mais distante do universo conhecido. Vamos nessa! Estudar galáxias distantes é algo extremamente complicado, pois além das distâncias colossais, surgem muitas perguntas. Por exemplo, como conseguimos ver algo tão distante? Se o universo só tem 13,8 bilhões de anos como dizem, como vemos algo além de 13 bilhões de anos-luz? Essa galáxia MOMZ14 está a uma distância estimada de 33.8 bilhões de anos-luz. Se o universo só tem 13 bilhões de anos e só vemos o passado das coisas quanto mais longe olhamos, então, estamos vendo essa galáxia há 33 bilhões de anos atrás? É uma dúvida, entanto, mas não. Na verdade, a luz de MOMZ14 foi emitida há cerca de 13,5 bilhões de anos atrás, quando o universo tinha só 290 milhões de anos de idade. Então, nesse ponto, tá tudo certo com a intuição. Só conseguimos ver até onde a luz teve tempo de viajar desde o teórico Big Bang. O que bagunça tudo é que o universo não é estático. Enquanto a luz está vindo em nossa direção, o espaço entre nós e o objeto que emitiu essa luz está se expandindo o tempo todo. Então, quando a luz de MOMZ14 foi emitida, ela deveria estar muito mais perto de nós. Mas durante os 13,5 bilhões de anos que a luz viajou para chegar até nós, o próprio espaço cresceu, empurrando o MOMZ14 para muito mais longe. O resultado é que hoje, mesmo a luz tendo viajado 13,5 bilhões de anos, a galáxia está a cerca de 33,8 bilhões de anos-luz de distância. Lembrando uma coisa, essa distância de 33 bilhões de anos-luz não é observada diretamente. Ou seja, não estamos vendo a galáxia há exatamente 33 bilhões de anos atrás. Essa distância é uma estimativa de onde ela está agora, depois que sua luz chegou até nós. Sabe o nome dela? MOMZ14? Não é só uma sigla aleatória, ela conta a história da descoberta e o contexto científico da galáxia. Bora lá! MOM é a sigla para o projeto chamado Medium Band Observations of the Most Distant Galaxies. Em português, Observações de Banda Média das Galáxias Mais Distantes. Esse projeto faz parte das observações feitas com o telescópio espacial James Webb, e seu foco é procurar as galáxias mais distantes do universo. Já o Z14 nos indica o desvio para vermelho da galáxia, ou em inglês, Redshift. A letra Z é uma notação científica para desvio para vermelho. E o desvio para o vermelho é uma técnica usada na astronomia para entender o quanto uma galáxia está distante. Funciona assim. Aqui está a galáxia de Andrômeda e a Via Láctea, separadas por 2,5 milhões de anos-luz. Se Andrômeda começasse a se aproximar de nós, a luz que ela emite começa a ser comprimida na nossa direção, ficando mais curta. Isso deixa a galáxia com tons mais azulados, pois a luz azul tem comprimento de ondas curtos. Mas, se Andrômeda começar a se afastar de nós, ir embora, sua luz começa a ser esticada para longe de nós, deixando a galáxia mais avermelhada. Pois a luz vermelha tem comprimentos de ondas mais longos. Sabe quando você vê imagens de galáxias distantes na internet e falam que as mais distantes são as vermelhas? Então, é exatamente por causa do desvio para o vermelho. No caso de MOMZ14, seu desvio para vermelho é 14, o que significa que a luz dela foi esticada em 14 vezes desde que foi emitida. Então, tudo é baseado somente nessa luz que chegou até nós. Com base no desvio para vermelho dela e a constante de Hubble, que é a velocidade de expansão do universo, os astrônomos conseguem estimar qual era a distância da galáxia até nós quando ela emitiu a luz, o quanto o universo se expandiu desde então, e, por consequência, qual é a distância atual entre nós e o lugar onde aquela galáxia está agora. Olha essa imagem. Essa é a MOMZ14, a luz dela que chegou até nós. A luz que vemos hoje nos mostra como a galáxia era quando estava a aproximadamente 13,5 bilhões de anos-luz de distância. Porém, com a expansão do universo, sabemos que hoje ela está a cerca de 33,8 bilhões de anos-luz. MOMZ14 é pequena, algo típico de galáxias do universo primordial. Seu diâmetro provavelmente não passa de mil a dois mil anos-luz. Mas o que mais impressiona é a sua brilhante atividade de formação estelar. Mesmo sendo observada em uma época extremamente jovem do universo, MOMZ14 parece estar passando por um período intenso de nascimento de estrelas. Porém, de acordo com o que esperávamos, galáxias desse tipo deveriam ser fracas, irregulares e com pouca formação estelar. Mas MOMZ14 surgiu com um brilho surpreendente. Antes, o recorde da galáxia mais distante era da Jadis GSZ140, que também foi descoberta pelo James Webb, só que em 2024. E naquele ano foi considerada a galáxia mais distante já observada. Ela se formou cerca de 300 milhões de anos após o Big Bang, e sua luz viajou por 13.4 bilhões de anos para chegar até nós. Agora, em agosto de 2025, MOMZ14 é o lugar mais longe conhecido pela humanidade. Bem, quem sabe o que mais está além do que conseguimos ver? Outras galáxias ainda mais distantes? Eventos que desafiam a física? Ou algo que nem conseguimos imaginar? No final, olhar para o céu é como olhar para um espelho cósmico, que reflete não apenas o passado do universo, mas o nosso próprio futuro como civilização. O que mais está além do que conseguimos ver?